Então, nessas próximas semanas, era o que o senhor estava batendo até agora. E sobre as mortes, o que assim é o mais grave, nós tivemos duas mortes, duas mulheres. Uma morte, perdão. A outra ficou ainda em análise. Não temos resultado dessa, que também era uma mulher. Nós temos um óbito confirmado, 29 anos de idade, uma mãezinha, filho pequeno, que infelizmente faleceu por dengue confirmado. Mas nós temos sete pacientes em investigação, que foram a óbito com provável dengue. Então, pode ser que a gente tenha, talvez nessa quinta ou na próxima quinta, o anúncio de oito óbitos aqui já. Eu não sei por que nós tínhamos sete, um foi descartado, não era dengue, caímos para seis, mas entrou mais uma agora. E muita gente jovem, 25, 26, 48... O tempo para confirmar ou não, ou para trazer o resultado definitivo, ele está dentro do normal, secretário? Não, é porque ele depende do LACEN, do Laboratório Central do Estado, só eles que podem fazer isso. Eu pergunto isso e aí eu preciso fazer uma referência, porque agora há pouco a gente trouxe informações de Toledo, onde mais duas mortes foram confirmadas, totalizando cinco. Sim. E aí, Cascavel está então com, não vou dizer com atraso, mas assim, está dentro de um prazo considerável para definir se foi ou não? Não, os nossos pacientes foram posteriores aos pacientes de Toledo, lá foram a óbito antes. Qual que é a média de tempo? Então, não sabemos agora, porque é o LACEN, e o LACEN está sobrecarregado com os exames, do Paraná inteiro. Então, não existe tempo hábil, funcionários, máquinas... Não existe um protocolo que a partir da morte você tem tantos dias... É a mesma história que a gente fala de servidores, não adianta você colocar lá 50 máquinas para resolver o problema agora, daqui a pouco vai ficar tudo parado, ou como com os servidores, né? Então, o que acontece é que a gente tem que se cuidar, tem que prestar atenção. A morte, ela é irreversível, ninguém quer que morra, mas eu não quero que ninguém sofra também de dengue, a gente tem que fazer o possível, mas prestar muita atenção nos casos que podem evoluir para óbito com dengue. Estamos agora com esse set em investigação, temos que saber quando que será anunciado, no máximo, acho que em duas semanas, nós já teremos isso confirmado ou não. Mas eu dependo de outros órgãos, que é o Laboratório Central, e não tenho comando sobre isso. E chamou a atenção por ser uma mulher e pelas condições, pelos efeitos que ela teve. Ela teve sangramento, ela teve hemorragia. Qual foi o quadro clínico dela, secretário? Então, é aí que engana muito. Eu digo que a pessoa precisa estar hidratada. Bem simples, rapidamente. A pessoa que está bem hidratada, ela passa tranquilo pela dengue. A pessoa que está desidratada, o corpo em volta das células, que são as menores partes do nosso organismo, eles precisam estar hidratados. Quando ele não tem o líquido, porque você está desidratado, ele tira o líquido do sangue. Então, o teu sangue engrossa. O teu sangue engrossa e o corpo chupa plasma, que é um líquido que tem dentro do sangue. Para passar o plasma, ele passa pelas portas maiores dos vasos. Ele abre os vasos. Isso faz com que também o sangue saia e começa a hemorragia. Você desencadeia um processo de hemorragia, que é o tipo de uma escada, como se você estivesse subindo. Tem gente que chega no segundo degrau, sangra o nariz, sangra do ouvido, às vezes sangra machucado. E tem pessoas que sobem todos os degraus e chegam para a dengue grave, que é chamada dengue hemorrágica. Erradamente, é dengue grave. E a pessoa perde a vida. É o que aconteceu com essa senhora, de 29 anos. Ela foi ao atendimento, ela foi atendida, ela foi para casa, ela ficou alguns dias em casa, não estando bem, piorando, e que ela não soube identificar. E aí ela voltou de novo para o atendimento com a seguinte história. Eu menstruei, mas eu tinha menstruado há duas semanas atrás. Jovem não acontece isso, não costuma acontecer. Na verdade, não era menstruação, era hemorragia, da dengue. Isso evoluiu em cinco horas, ela foi para a UTI e perdeu a vida. Então, a gente precisa ter no radar, no reloginho ali, hidratar o seu organismo. Grande segredo, soro caseiro. Se você não quer comprar esses produtos que existem no mercado, busque o soro na unidade de saúde. Tem para distribuir, nós temos soro para distribuir para você preparar na água. Então, faça o soro caseiro. Um litro d'água fervida, ou então filtrada. Se ferver, deixa esfriar. Pegue uma colher de sopa cheia de açúcar, coloque nesta água. E uma colher de cafezinho, caça de cafezinho, cheia de sal. Misture na água, misture bem. Você não vai nem sentir nem o açúcar, nem o sal, nessa quantidade de um litro. Tome aos poucos, ofereça às pessoas aos poucos. Quanto aos poucos? Uma xícara de cafezinho de hora em hora, durante o tempo que você está acordado. Para a criança, um terço da xícara de hora em hora, uma colherada, duas colheradas, depende do tamanho da criança. O que você vai fazer com isso? Você vai oferecer sais minerais para o teu organismo quando ele precisa. Vamos dizer que você sua, está suando, é salgado o suor porque a gente está perdendo sal. O organismo precisa de sal para viver. Então, você repõe com o soro caseiro, aquela quantidade necessária. Precisou agora, você tomou aquele tantinho da xícara de cafezinho. Mas ele precisa mais. Dali uma hora, você oferece, ele... Na terceira hora que você oferecer, que ele não precisa, ele joga fora. Você tem que oferecer, então, aos poucos. É assim que tem que fazer a reidratação. E fora isso, tomar a quantidade de líquido necessária, de acordo com 60 vezes o seu peso, nas 24 horas. Cuidar das pessoas que têm restrição renal, onde o seu médico já disse que você não pode tomar muita água, algumas patologias, ou então pessoas com insuficiência cardíaca, aquele coração aumentado, que incha as pernas, e que sabe que tem insuficiência cardíaca. Às vezes, não pode tomar muito líquido. Então, fale com o seu médico que ele vai te orientar quanto você tem que tomar. É simples, Valdinei, se todos fizessem isso. Mas cuidassem do criador, a gente não vai mais falar de dengue, nunca. Obrigado, secretário, pela visita. Você de casa, valeu pela participação também. Quem mandou mensagem, quem se preocupou, quem esteve até agora, ouvindo todas as orientações, as respostas ao que o secretário foi questionado. Obrigado mesmo. Dengue é uma responsabilidade de todos nós. Não dengue apenas, né, gente? O Eds Egypte. A gente precisa acabar com essa força dele. Secretário, um abraço para o senhor. Eu que agradeço. Não esqueça de tomar água. Não esqueça de tomar água. Eu agradeço. Gente, vamos tomar um pouquinho de cuidado e vamos ver se eu estou certo. Tomara que eu esteja certo. Você falou que começa outono, mas não é no tempo. É a temperatura mesmo que tem que baixar. Mas se todo mundo fizer a sua parte, daqui três semanas...